Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer New Games. Vocês estão bem? Espero que sim. Comigo, graças a Deus, tá tudo jóia. E já faz um tempo, né, que a gente não passa por aqui, não faz os itens da semana, mas dessa vez eu acho que vale a pena, porque o pessoal comentou comigo durante a live que a gente tava fazendo agora há pouco, que tem coisa boa no Reda. Então, se tem coisa boa, eu sei que bastante de vocês estão aí, muitos de vocês, né, tem Opalas pra poder gastar e tal. Vamos dar uma olhada, ver qual é que é. Deixa por gentileza. Se você quer ver o canal crescer, ajuda no like, deixa agora mesmo, não esquece não. E vamos comigo, tá? Se não é inscrito no canal, se inscreva também. É um prazer ter você aqui. Aquela coisa toda é só festa, mano. Vamos lá! Saudações! Saudações! O que você tem para hoje? Vamos ver qual é que é. Mano! Cacetada! O Reda dessa vez tá violento! Caramba, velho! Olha aí, galera! Caraca, mano! Olha só, vamos lá! Começar com o item diário, tá? O item que amanhã, às 11 horas da manhã, não estará mais disponível, por nome Lua Crescente. Ele é um machado, né, pequeno. Nós já fizemos vídeo dele aqui, já mostramos aqui. Mas eu tenho ele, eu vou mostrar pra vocês, tá? Por... deve estar, deixa eu ver, arma tá o quê? 120? Por 120 Opala, com certeza você leva ele hoje. Você tem até amanhã pra poder pegar essa belezinha. Então, em primeiro lugar, vamos mostrar ele aqui pra vocês. A gente já vê os outros. Nossa, quanta conversa necessária. Vamos lá. Nossa, que legal, velho! Cadê, cadê ele? Tá aqui, ó. Olha só. Essa é a arma que tá disponível por 24 horas, beleza? Lua Crescente. Acertar um inimigo com um ataque leve aumenta o acúmulo. O próximo ataque leve que você acertar, após atingir o máximo de acúmulos, colocará o alvo pra dormir. Nós já fizemos um vídeo, tem no canal, é só você dar uma olhada pra entender como que essa arma funciona de verdade. Eu vou deixar o cardzinho aqui em cima, é só você olhar, beleza? Esse é o item diário. Voltemos. Começando aqui, os itens semanais, mano, tá do caramba. Dessa vez, realmente, o Reda endoidou, mano, ó. A gente tem aqui o elmo de Jormungandr, que é um dos trajes mais pancadeiros que existem no game, tá? Vocês podem estar levando ele, eu não sei por quantos opalos, porque eu já tenho ele aqui. Já mostro pra vocês como é que ele é, tá? Depois nós temos a lâmina de Rudolfolk, que é uma adaga também da loja Helix. Uma das primeiras armas, né, que entraram na loja quando o game foi lançado. Mano, nós temos o Leão Branco Luz do Sol por 150 opala. Já mostrei ele no canal, vou mostrar ele de novo. É uma montaria maravilhosa pra você que tá procurando um leão no game. Esse aqui seria a minha pedida. Se você quer um leão bonito, esse cara aqui, mano. Depois nós temos o Machado de Anão, que também é uma arma de loja. Mas o maior charme aqui, na minha opinião, é esse cara aqui. Lâmina Trovejante. Pra quem não viu, dá uma olhada no cardzinho que tá passando aqui em cima, que nós já fizemos vídeo deles. É bem legal também. Mano, que irado, velho. Vamos dar uma olhada na loja? Que eu vou mostrar pra vocês na prática, né? Na prática não, né? Até mais. Que eu não tenho. Mas vou mostrar pra vocês aqui primeiro. Vamos lá. O Elmo que tá ali na loja. Pô, que da hora, mano. Hoje tá legal. Nossa, hoje tá muito legal. Cadê o Elmo? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Ih, cara. Cadê meu Elmo? Aqui, 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 aqui. Ó, é esse Elmo aqui. Esse Elmo é maravilhoso. É do set Jormungandr, né? É um dos sets mais fortes que tem pra porradaria no game, ok? De loja. E eu não me lembro dele ter aparecido na loja, não. Se bem que eu não tenho acompanhado ultimamente, mas eu acho que é a primeira vez que ele vem. Acho. Beleza. Deixa eu entrar na loja, que eu vou mostrar pra vocês. Mano, que louco, velho. Vou mostrar aquela arma que tá lá. Ó. É essa... Opa, não. É essa delicinha aqui, galera. Que tá lá por 120, ó. Aumenta o dano crítico em combate. Muito bom. Muito bom mesmo. Olha aí. O Machado... Dá Vence. Deixa eu ver se ele aparece aqui pra mim. Ué. Nem as lâminas de Rodolfo Alcky aparece aqui pra mim, pra eu mostrar pra vocês. Não. Deixa eu ver aqui em personagens. Ó, não tá aqui. Será que tá em ofertas? Ó, Rodolfo Alcky tá em oferta. Ó, é essa arma aqui. Bem bonita também, que tá lá disponível, ó. Ó o entalhe dela, cara. Lâmina. Da hora pra caramba, né? Muito bonito. E o... O leão, velho. Pô, o leão, cara. Olha aqui. Ai, que da hora. Olha ele aí. Ele é um dos trajes novos que tem no jogo, cara. Luz do sol. Ele faz parte aí do Guerreiro Abençoado. Nós já fizemos vídeo no canal. Se eu lembrar, eu coloco o cardzinho também. De todos os leões que tem no game, esse aqui, na minha opinião, é o mais da hora. definitivamente, esse daqui, na minha opinião, é o mais da hora, velho. Olha isso. Brabo, hein? Nossa, brabo demais, cara. Olha lá. A carinha dele. Tem alguns outros... Ó, esse tigre também. Nossa, esse é muito gato. Quando chegar, vai ser louco demais. Mas leão, mano, de todos os que tem disponíveis, e são poucos, tá? É uns dois, três leões que tem, eu acho. Ó, esse aqui, ó. Tem, eu acho que três. De todos eles, esse daqui, eu acho o mais bonito, cara, pra você tá pegando agora no game, tá? Realmente, o Reda endoidou. Tem muitos itens que valem a pena. Deixa eu fazer meu ranking aqui. Ó, eu, Kalil, se fosse pra ranquear, eu pegaria esse item primeiro, a lâmina trovejante. Depois eu pegaria o leão. Depois eu pegaria a lua crescente, o elmo, a lâmina, e por fim, o machado de anão. Essa árvore aqui, deixa pra lá. Cara, lindo, lindo, lindo. Ó, eu vou até pegar, mano. Ah, eu vou pegar, mano. Eu vou pegar isso aqui, ó. Isso aqui tá bonito demais. E o leão? Ai, caramba. E agora? E agora eu não tenho mais. Droga. Não tenho. Mas o leão é lindo demais, mano. Preciso tomar meu rumo. Adeus. Até outro dia. Vamos lá pegar o... Opa! Eee, Valhalla. Começa não, hein, mano. Vamos lá pegar o... O leão, mano. Que eu quero ver isso aqui. Olha aí, meu povo. Olha aí, olha aí, olha aí. Luz do sol. Lindo, 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 mano. Olha isso, cara. Nossa, esse bicho é bonito demais. Não, não. Quero mais nada. Só quero meu leãozinho. Se cuida, colega. Converse sempre com o seu corpo. Eles gostam disso. Gosto muito de você, leãozinho. Olha aí, galera. Que que é isso? Ah, eu não me aguento. Leão não dá. Esse leão é bonito demais. Ó. Menino brabo. Opa, opa. Ixi, o que eu fiz, mano? Pera aí. Aê. Tá aí, galera. Eu peguei o leão. Que, na minha opinião, é bonito demais, mano. A carinha dele aí. Mas e aí? O que que você vai pegar hoje? Comenta nesse vídeo que eu quero saber. Fiquem com Deus. Até a próxima. Se Deus quiser, só festa. Pessoal, beijão. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.